Olha, como falamos no início do Balanço Geral de hoje, marcas de roupas e de acessórios e também clubes de futebol pediram uma fiscalização contra a falsificação e que resultou numa operação aqui em Joinville. O alvo foi uma feira itinerante, ninguém foi preso. Mas se for constatada a pirataria, os comerciantes podem responder criminalmente. E vamos juntos aqui na tela acompanhar essa reportagem. As viaturas se concentraram na Divisão de Investigação Criminal da Polícia Civil de Joinville antes de seguir para o endereço fiscalizado. O alvo dessa vez foi esta feira itinerante que está na Zona Sul de Joinville. O objetivo da operação é combater crimes de propriedade industrial. Sete marcas famosas de roupas e acessórios, além de quatro clubes de futebol, Grêmio, Internacional, Flamengo e Chapecoense, realizaram uma representação coletiva pedindo a fiscalização contra produtos falsificados. Diversas amostras foram apreendidas. Quem vai atestar a originalidade ou não desses produtos é a perícia oficial do Estado, mas de antemão indico que tudo leva a crer que há inúmeros produtos falsificados aqui e procuramos apreender a maior quantidade possível. Ninguém foi preso, mas caso seja constatada a falsificação, os comerciantes poderão responder por crime contra as marcas, previsto no artigo 190 da Lei nº 9.279, de 1996. A pena é branda e varia de um a três meses de prisão, mais pagamento de multa. Esse crime contra a propriedade intelectual era uma prisão em flagrante. Mas eu repito, isso não quer dizer que as pessoas responsáveis pela exposição e comercialização desses produtos vão ficar impunes, muito pelo contrário, vão ser responsabilizados por isso. A Secretaria Estadual da Fazenda também esteve presente na operação e vai verificar a questão do recolhimento dos impostos. A organizadora da feira preferiu não se manifestar por enquanto. Além do crime previsto na Lei de Propriedade Industrial, os comerciantes também poderão responder por crimes de relação de consumo. Funcionários do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor também participaram da operação. Mas dessa vez a vistoria teve caráter de orientação. Orientadas para que regularizassem no prazo de dois dias essas posturas que são com base na legislação, que é precificação total dos produtos para o consumidor, a manutenção de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor para a consulta dos consumidores, a placa com o número do órgão de defesa do consumidor municipal do PROCON de Joinville, número 151, e demais esclarecimentos para que a venda seja regular e mantenha-se à ordem. Obrigado.